Fala, molequete! Beleza com vocês? Eu sou o X, e sejam bem-vindos ao canal Descarado! Bom, rapaziada, hoje é um videozão que eu tava esperando aí pra fazer há muito tempo, né? Porque eu vou comprar uma mini moto, né? Eu já vim falando aí nos vídeos aí anteriores. Pra quem acompanha todo o vídeo sabe o que eu falo, né? Eu vim falando aí que eu ia comprar uma mini moto, né? Tô louco pra comprar uma mini moto que é pra fazer uma disputa com os meus amigos, né? Racha! Então chegou aquele grande dia que eu vou procurar então a melhor mini moto, a mais bonita, e sei lá, vocês vão tá acompanhando aqui tudo comigo aqui. Deixa eu só correr aqui pro meu computador. Vou botar aqui. Que a gente vai acompanhar aqui que, cara, o mini moto caro. Elas são muito caras, né? Sabe? Então assim, eu quero procurar uma porque tem várias mini motos assim, umas que são mais fracas, outras mais fortes. E pra me acompanhar, a maioria dos meus amigos eu tenho que comprar uma mini moto assim, forte, né mano? Porque senão os caras vão querer passar por cima de mim, né? Então já estou com o computador ligado aqui, ó. Meu cachorro tá aqui na janela enchendo o saco. Vou entrar aqui no site aqui e a gente vai escolher uma mini moto. E eu quero muita ajuda de vocês, cara. Eu preciso da ajuda de vocês. Nessas horas assim que a gente sabe quem são os verdadeiros inscritos ou não, né? Bom, tô aqui no Facebook. Tá aqui no McPlace. Já vai estar dando uma olhada aqui nas carretinhas, que eu também vou ter que comprar uma carretinha, né mano? Pra poder botar a mini moto, né? E vamos botar aqui, ó. Mini moto. Cara, eu penso em comprar uma 100. Mas dependendo de quanto esteja o preço, a gente vai pegar uma 125. Aqui a gente já vê aqui, ó, várias mini motos. Esses valores aqui, ó. Tipo que nem essa daqui, ó. De 3 mil. Deixa eu abrir aqui, mano. 3 mil reais. Essa daqui é uma 50, ó. Ó, 50 cilindradas. 50 cilindradas pra nós não serve. Então não adianta comprar. A gente tem que pegar uma de 100 ou 125, né? As 125, elas são muito salgadas, velho. Então, o que cabe no bolso ali é mais ou menos uma 100, né? Uma 100zinha. Ó, se a gente for ver aqui, ó. Olha essa daqui que linda, mano. Valor de 7 mil reais, ó. 6.999, mano, ó. Essa daqui tá com 1.000 caminhos rodados. E essa daqui é uma 100, ó. Ó, 2020. Essa tá bonita, velho. Ó, bonita, né? Essa daqui marca MXF. Cara, bonita a freia disco na frente e atrás. Motorzinho de 100 cilindradas. Gostei da moto. Gostei. Essa daqui é uma delas, né, mano? Que eu tô procurando, né? Nesse valor. Também tem a do Jota também, que a do Jota ele tá querendo vender também. Só que a dele ele quer 8 mil na dele. Essa tá 7. É, aqui a gente tem uma outra aqui. Deixa eu dar uma olhada. Essa daqui de 5.500 reais. Essa daqui é uma 100 cilindradas. Preparada, motor de bis. Mano, essa daqui é forte. A gente precisa de uma moto forte, mano. Que é pra culpicar a galera, tá ligado? Que eu quero sair arregaçando tudo. Então, eu quero passar por cima dos meus amigos, né? Pra falar bem a verdade, né? Essa daqui, ó. Ela até tá bonita, mano. Que ano que ela é? Deixa eu ver aqui. Fabricada pela TDS Moto. Suporta até 120 kg. Opa! Essa daqui é boa. 10x6 juros. Ó. Ela é filtro esportivo, mano. Cara, da hora essa daqui, hein? Gostei. Só que essa daqui, o motor dela é mexido, né? Então, tem que ter nota do motor também, né? Se a gente for andar na rua aí, a polícia pode pegar nota. Ó. Essa daqui é 50 cilindradas. Não adianta. Meu Deus. Então, tu vai bater aqui na tela do meu computador. Tu vai tirar tudo. Tô gravando, cara. Sai? Depois a gente se fala. Essa daqui, ó. Eu até entro em contato com o cara. Deixa eu ver se foi essa daqui. Não. Essa daqui, não. Mas eu entro em contato com uma moto ali. E ela não tinha nota. Não tinha nada, velho. Então, é perigoso. Tipo, se é uma moto roubada, coisa e tal. Então, não dá liga nenhuma. A gente não sabe se é a procedência da moto, não. Essa daqui é 50. A gente quer 100 cilindrada ou 125. Ó. Tem essa daqui, ó. De 110. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa. Essa daqui tá salgada demais, velho. Meu Deus. Essa daqui tá muito salgada. Essa daqui não dá. Essa daqui não cabe no bolso. Tentando dar mais uma olhada aqui. Eu quero que vocês comentem embaixo aí. Se vocês verem alguma mini moto aí, comenta. Fala pra mim. Não, pescador. Essa daqui é top. Eu quero ter a resposta de vocês também, né? Não basta só querer comprar. Ó. Aqui tem uma aqui, ó. 100zinha, ó. Da Plautork. Plautork é uma marca boa, velho. Nossa. Essa daqui é linda, hein? Nossa. Bem do jeito que eu queria, hein? Preta com laranja. Essa daqui tá 7500, mano. Ó. É uma ano 2021. Moto praticamente nova. Aceito proposta. Bonita essa daqui, hein? Gostei, velho. Que tá. Então, vamos entrar aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui no Google também, aqui. Vamos botar aqui, ó. É... Mini moto, né? Mini. Moto. 100 cilindradas. Vamos botar aqui, ó. 100 cilindradas pra ver. Nossa Senhora, velho. 10 conto, velho. Essa daqui... 100 cilindradas também. Essa daqui tá 560. Só que é uma marca aqui que eu não conheço, né? Ó. Pro Racing também. Ó. Vai toda uma moto, mano. Nossa Senhora. Vou ver aqui, ó. Mercado livre, velho. Nossa Senhora. 10.480. Só que essa daqui é zero bala também, né, velho. Essa daqui, ó. Ela aguenta muita força, velho. Só tem que ver mais ou menos aqui pra quantos pesos que ela é. Indicada para crianças de 8 e 15 anos. Hahaha. Eu tenho 30. Hahaha. Caralho. Emissões. Blá, 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 blá. Velocidade máxima 80 km por hora, velho. Sério, velho. Anda muito, mano. Capacidade de tank 2,5. Peso 52 kg. Capacidade de carga. 85 kg. Cara, só eu já tenho 90. Então pra mim também já não serviria. Então essa daqui é uma moto cara, velho. Quero pagar o cara aí pra quebrar a moto. Vamos ver aqui as Pro Torque. Pro Torque é... Eu sei porque o Jonathan tem. Então é uma moto boa, né, cara? Pelo menos já... Aqui, ó. Pro Series. Pro Series acho que é Pro Torque, né? Ou não? Nem sei o que eu tô falando. Aqui, ó. 125. MFX. Não, essa daqui tá MFX. Tem que olhar, velho. Tem que pesquisar aqui. Eu já vi um tempo já pesquisando, sabe? E... Eu quero comprar a Mini Moto, mano. Quero comprar a Mini Moto pra gente poder fazer uns vídeos. Mano, acho que nova não dá pra comprar. Tá muito caro. Sem condições, velho. Vamos ver as usadas, né, mano? Uma usadinha aqui, ó. 2019, 2020. Acredito que ela já é uma motinho boa pra nós comprar, né? Deixa eu abrir essa daqui. Eu acho que essa daqui é cinquentinha. Cinquentinha não presta, né? Não é que não presta. É uma moto fraca, né, mano? E como meus amigos tem tudo... Moto 125 pra cima, né, mano? Se eu comprar uma cinquentinha, os caras vão passar por cima de mim. Então não dá. Tem que ser uma 100 ou 125, velho. Dá umas olhadas. Ó, tem até uma rosinha aqui, ó. 1.958. Nossa, essa daqui é antiga, hein? 78. Opa! Achamos uma aqui, já gravado sul. Aqui, ó. Protorte. Ano 2019, velho. Possui nota fiscal. O cara tá pedindo 8.200, parcelando um cartão de crédito 18 vezes. Ó, essa tá bonita, hein? Vermelha. Nossa, essa tá linda, velho. Essa daqui é show de bola, ó. Bonita é essa que eu gostei. Essa eu gostei. Dá umas olhadinhas por aqui. Eu acho que tem mais é peça. Tem muitos usadinhos aqui também. Mas o que vocês acham? Ó, eu tô em dúvida, velho. Ó, eu falo pra vocês que eu gostei bastante. Aqui temos essa daqui. Deixa eu ver se essa daqui é 4800. Essa daqui é uma... Venomini Moto ProTorque ano 2014. Seminova. Muito bem, cuidado. Pneus novos, kit corrente, novas. Só não fala... Ah, essa daqui é 100. Uma 100zinha. É... Hiding novo, nada para fazer. Ah, mas essa aqui tá bonitinha até. Só que ela tá meio rebaixadinha, né? Estranha, né? Geralmente vai ser um pouquinho mais alta. Não sei se dá pra aumentar ou dá pra fazer alguma coisa assim. Mas, ó, tá... Da hora. Bom, vou fazer o seguinte. Deixa eu abrir algumas aqui que eu fiquei interessado. E daí vocês vão me ajudar a escolher, velho. Que assim, ó... Me interessou porque aquela ali que eu queria... O cara faz 18 vezes no cartão. Essa daqui, ó. Essa vermelha aqui, ó. Então qualquer coisa o cara pode dar um lance, né? É bom que essa daqui é nova. Não vai se incomodar também, né? Aqui o cara dá um dinheirinho. E o resto o cara faz no cartão. Tem uma outra que eu vi aqui também, aqui. É... Aquela ali é uma. É a vermelhinha. Ou seja, não tem que me ajudar a escolher, velho. Sério. Agora eu preciso da ajuda de vocês. Essa vermelhinha ali tá bonita. Essa daqui é cinquentinha. Não vai. Mas essa ali tá novinha. Essa daqui, ó. Essa cenzinha aqui também tá... Tá baita. Tá bonita. 2021. Essa aqui é novinha, mano. Na moto. Tem um ano de uso nisso. Pode ver. Essa daqui ela é bem alta. Bem alta. Nossa. O cachorro é doido, velho. É... Essa daqui. É. Cenzinha. Essa daqui, ó. Cara. Essa daqui é uma cor que eu gosto. É uma laranja com preta, velho. É uma cor que eu sempre quis, velho. Sempre mesmo, velho. Então pode ser que seja essa daqui. Ou essa vermelhinha. O que vocês acham? Essas daqui são usadas. A do Jota tá 8 mil. Só que o Jota aqui é na borracha, né, mano. Falei pra ele, vou fazer parfiladinha. Ele disse, não, não, não. Amizade é amizade. Negócio sem negócio. Fora os apartes. Então eu não quis aí me vender pedalada. Queria dar pra ele um dinheiro aí, mas ele não quis. Bom, mas eu acho que esse daí, mano. São essas duas motos aqui, então, que eu quero comprar. Ou essa 125 que tá muito bonita. Ou a 100zinha, né. Ambas as duas ali dá pra fazer no cartão. Então qualquer coisa a gente dá um dinheiro. E o resto a gente faz no cartão e a gente consegue, pelo menos, comprar uma mini moto nova, né. Que é uma mini moto bem novinha. Eu não vou ter que gastar dinheiro com manutenção, né. E essa daqui é muito boa. Daí também tem que comprar a carretinha também. Que a carretinha já tô comprando já também, já primeiro. E claro, pra mim ir lá buscar motinho tem que estar com a carretinha na mão. Então eu já vou lá, já com a carretinha, já busco a mini moto e já vou apresentando pra vocês, né mano. Cara, vai sair a mini moto aí essa semana, se Deus quiser. Talvez ainda mais tardar na próxima semana já sai a mini moto pra vocês aqui, cara. Quero fazer muito vídeo. E eu peço muita ajuda de vocês pra se inscrever no canal, pra deixar o like, comentar. Os vídeos não tem quase nada de comentário, velho. Então tipo, isso tudo ajuda aqui no YouTube, sabe. Quer me ajudar de alguma forma? Comenta, curte, compartilha. Isso vai estar me ajudando demais, velho. Vou estar comprando a mini moto top aqui. Sei que dá pra fazer muito conteúdo aqui no canal, velho. Cara, tem uma praia aqui perto de casa. Eu posso ir nessa praia de mini moto. Posso fazer altas aventuras com a mini moto. Posso pegar e fazer Masterchef no mato, trilha, qualquer lugar. É bom que a mini moto pode entrar em qualquer lugar, velho. Então não tem perigo da polícia pegar assim, tipo, em algum lugar. Não sei, é isso que eu tô falando. Mas pegar, tchau, obrigado. Tem que ter nota fiscal. E daí depois o cara vai lá e retira, né, mano. Então, ó, ó. Tá aqui, mano. Conta com a ajuda de vocês, velho. Essa tá muito bonita, velho. E essa daqui também. Fica aguardando então a resposta de vocês aí, então. Porque, cara, essa 125 tá muito linda. E a 100zinha também tá topo. Então vai lá, galera. Me ajuda. Comenta aqui embaixo, ó. Qual que é a mini moto que vocês acharem mais bonita. Se é a laranja ou se é a vermelha. Também tem outras ali. Ou se você também tiver aí algum... Alguém que esteja vendendo alguma mini moto. Chama aqui a Henrique Silva Y. No meu Instagram. Vai lá. Manda uma mensagem pra mim que com certeza eu vou estar respondendo todo mundo. Às vezes eu não consigo responder todo mundo porque é muita gente. Mas ao longo do tempo a gente vai respondendo. E é isso daí, mano. Manda um salve e um beijo pra todo mundo, né. É isso daí, rapaziada. Tô muito ansioso pra ir buscar minha mini moto. Quero ir daqui até lá na casa dos moleques. Oh, meu Deus. Deve ter visto uma cachorra lá na rua. Eu quero ir até a casa dos moleques de mini moto. Sair daqui da minha casa e ir até lá, mano. Tá ligado? De mini moto, velho. Quero arregaçar, mano. Os dois pés, tá ligado? Mas por isso, eu dependo de vocês aí. Pra vocês estarem comentando aqui embaixo aqui. Pra poder me encontrar melhor mini moto. Então, vou encerrando o vídeo por aqui. Aguardo todos vocês. Ó, comenta aqui embaixo, hein. Por favor. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!